Olá, sou o Guilherme Machado, conhecido como O Quebra-Regras. E eu quero aqui nesse vídeo conversar com você. Tenho recebido milhares de e-mails de vários profissionais do Brasil todo me perguntando, me questionando sobre o momento atual. Essa semana, se você não sabe, a Caixa Econômica Federal, pela segunda vez consecutiva, faz um aumento das taxas de juros do crédito imobiliário. E isso, com certeza, movimenta o mercado, as pessoas ficam se perguntando, ficam desconfiadas, enfim, é realmente um movimento todo do mercado. E o que eu quero aqui falar com você é o seguinte, 2015 é um ano que já se previa que seria um ano de organização para os últimos anos aí do próprio país, econômico do país. Não estou aqui falando de política, estou falando aqui de uma análise macroeconômica do mercado. Esses ajustes, esse comportamento econômico, vamos botar assim, da Caixa Econômica Federal, do próprio mercado imobiliário, de uma certa forma, a gente já esperava, já era um indicador para isso. Minha pergunta é, e é isso que eu quero aqui chamá-lo para conversar, você se preparou para isso? Como você vem se preparando para isso? Como você vem acompanhando esse mercado para esse momento? Um a outro insight. A Caixa Econômica não apenas aumentou a taxa de juros, mas também como diminuiu a porcentagem de crédito a ser liberada, ou seja, hoje o crédito tem um sinal muito maior. Repito, isso tudo influencia diretamente o mercado imobiliário e toda a sua cadeia está sendo influenciada por isso. Mas veja bem, você não acha que o mercado vai se adaptar a isso? Que as construtoras, que as incorporadoras vão se adaptar a isso? E você que vende imóvel de terceiro, o seu cliente não vai se adaptar a isso? É hora de você, corretor de imóveis, começar a gerar insights, ideias para os seus clientes. Porque quem quer comprar tem uma casa, tem um apartamento, quem quer comprar tem um carro. Então isso pode ser agora, ser a entrada. Ah, mas a construtor não aceita, mas ela vai se adaptar. A incorporadora não aceita, mas ela vai se adaptar. O vendedor de imóvel pronto não aceita, mas ele vai se adaptar porque ele quer vender. A economia vai girar, não vai parar. Vou fazer uma outra pergunta para você. Você sabe quantos imóveis foram vendidos na sua cidade, na sua região? Você tem esse dado do Secov, da ADEME, do Cresce, das entidades que geram essa informação? Você tem essa informação? Que geram esses números? Você tem essa informação? E quando você pegar essa informação, você não olhe para assim, o mercado imobiliário baixou 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Beleza. Essa é a informação que a massa está vendo. Minha pergunta é, onde você tem que jogar o foco? Quantos imóveis foram vendidos? Baixou, beleza. Mas quantos imóveis foram vendidos? Vamos botar que foram vendidos um VGV aí de 100 milhões. Vou dar um exemplo, só para contextualizar. 100 milhões. Desses 100 milhões, vamos botar que representa aí 100 imóveis. Só para a gente dar um exemplo. Quantos desses imóveis, quanto desse VGV foi a sua participação? É isso que eu quero que você pense. Porque se está e tem um VGV, se tem venda, alguém está vendendo. Se não é você, é uma outra pessoa. É hora de você pegar a sua fatia desse mercado para você vender. Porque vendendo está. Eu não estou preocupado se está baixando. Eu estou preocupado porque a economia está gerando. E ela está gerando. Tanto que os números estão dizendo. Está tendo venda. Em todas as cidades estão tendo vendas. Então, a pergunta é, quanto dessas vendas são suas? Quanto está a sua participação em relação a isso? É essa a pergunta que você deve fazer. Vamos mais. Eu falei que você tem que gerar insights, ideias. Aí você deve estar se perguntando agora, Guilherme, mas eu não sei gerar insights. Como que eu vou gerar ideias? Me ajuda. Não tem fórmula pronta em vendas. Não tem. Não existe o A, B, C, F, I. Não existe isso. Você precisa entender o comportamento do seu cliente, a necessidade do seu cliente. Você precisa realmente ajudar o seu cliente. Você é um corretor de imóveis. Você é um agente de transformação da toda a cadeia da sua região. Me pergunto para você, é diferente. Você está estudando? Você está se capacitando? Você está se desenvolvendo? Ou você está pegando no final de semana, você está indo para um plantão sem fazer nada? Qual é o teu comprometimento com a sua carreira, com os seus estudos, com a sua vida profissional? Porque para você melhorar, para você se aperfeiçoar, para você desenvolver novas habilidades no mercado, só existe uma forma, se você, profissional de vendas, se autodesenvolver, se você melhorar você, para você ter mais criatividade, mais ação, abrir o teu campo de visão. O problema, muitas vezes, é que o seu campo de visão está assim. Você precisa fazer isso. A única forma de você abrir é com conhecimento, é com conteúdo, é se aprimorando. Garanto a você, garanto a você, a luz no fim do túnel, ela existe. Assim, ela existe. O grande problema, tem muito profissional em venda, porque ele está preparado, eles estão preparados. Se você não está vendo essa luz, essa luz no fim do túnel, porque lhe falta, muitas vezes, desenvolver habilidades, se autodesenvolver, para você gerar essa luz. Porque eu afirmo, categoricamente, tem gente vendendo. O mercado está gerando. Roda o Brasil todo, cidades grandes, cidades pequenas. O mercado está vendendo. Sempre tem gente vendendo. Aonde eu vou, tem sempre gente falando bem assim, estou vendendo, estou ganhando dinheiro. E tem sempre muita gente também falando que não está vendendo, que não está ganhando dinheiro. Em que lado você vai estar? A escolha é sua. A opção é sua. É isso que você precisa entender. E quando alguém lhe perguntar como é que está o mercado, você faz o seguinte, o mercado está bom. Está bom. Estou vendendo. Porque essa corrente, ela se propaga. Se você, o pessoal vem e perguntar como é que está o mercado, está difícil, essa corrente vai se propagar também. Inclusive para o seu cliente. Inclusive para possíveis compradores. Agora, eu não estou falando aqui de corrente mental, sem ação não, tá? É uma corrente mental com ação. Verbo, agir, fazer, acontecer, estudar, capacitar. É um verbo, é ação. Mas você precisa ter um pensamento direcionado, um pensamento diferenciado para que você consiga focar a sua ação. E eu garanto a você, o juros da caixa não aumentou? Aumentou. Mas ainda é o juros, o crédito imobiliário no país, em relação a outros créditos, ainda é o menor. Se você pegar o automotivo, por exemplo, é muito menor. Se você pegar, a porcentagem diminuiu, diminuiu. Mas existem outros bens que você pode entrar como parte de pagamento e o mercado vai se adaptar. O mercado sempre se adapta. Porque se o mercado não se adaptar, ele morre. Ele vai se adaptar sempre. Eu tenho várias provas aí passadas que o mercado se adapta. Sempre. Eu vivo em crise há muitos anos, então, assim, o Brasil é recorrente em situações como essa. Então, o mercado está sempre se adaptando e está sempre girando, está sempre vendendo. Então, vai muito de você, profissional do mercado imobiliário, corretor de imóveis. Beleza? É isso que eu quero passar para você. Tenha certeza que é do teu foco, da tua visão, da sua capacitação é o seu grande diferencial. Quer sair 10? Quer ter mais insights, mais ideias? Estude. Quer sair 10? Estude. Treine. Se capacite. Essa é a única forma. E pega esses dados, informações da Caixa Econômica Federal e tudo e veja sempre o lado positivo. Quanto você está vendo da sua cidade? Qual é a sua participação dentro do VGV da sua região? Porque se você não está ali dentro ou está com uma porcentagem menor, é hora de você pegar a sua fatia. Isso existe uma forma. indo para a rua com uma visão diferenciada. Visão diferenciada junto com a ação. Afinal, seus resultados não vão mudar com seus pensamentos, mas sim com a sua ação. Beleza? Essa é a mensagem que eu quero dizer para você, que eu quero compartilhar com você. Tenha certeza que pensamentos como esse e ações como essa vão fazer do nosso mercado o mercado se movimentar e vamos passar por isso. É uma coisa que eu sempre digo. Crise? Vem em mim. 2015? Vem em mim. Não tem medo não. Eu respeito. Respeito. Não tem medo não. Eu vou para cima. Eu atropelo. Beleza? Sabe que eu tenho um sonho e não vou abrir mão disso para encontrar você aonde? Lá em cima. No pódio. Vamos junto. Eu acredito em você. Vamos junto. Quebraça. Peraça. Peraça. Vamos lá.